Olá pessoal, meu nome é Celia Marques, esse é o canal Mão Boa para Plantar. Se vocês gostam de flores em todo cantinho, em todo lugar, está aqui uma ótima dica para vocês. Está enfeitando a lixeira, ela fica muito charmosa, dá uma olhada. Aqui nós temos a petúnia mexicana, ou a rucélia, que é conhecida também. A vinca, várias cores, dá uma olhada, que linda. São plantas que não precisa de muito cuidado, são bem rústicas, ela aguenta bastante sol pleno. Olha como fica. Aqui foi colocado um pneu, dentro foi revestido ali com cimento para não enferrujar o ferro. Dá uma olhada. Que charme que fica. Então, essa é uma dica maravilhosa para você estar enfeitando a sua lixeira e ficando aquele charme. Dá uma olhada. Nos próximos vídeos eu vou ensinar como faz a propagação da vinca por estaquia. Ela pode ser feita por estaquia e pode ser feita também por semente. A terra usada para a vinca é uma terra bem orgânica, tem a drenagem, ela gosta também de alguma umidade quando está no vaso, mas não gosta também de ficar encharcada. Olha que charme que fica a lixeira. Vale muito a pena fazer e fica muito graciosa. Até mais!